E você dobrou o joelho no teu quarto e chorou e disse, Deus, eu estou muito novo, eu tenho muito a fazer na tua obra ainda. Olha pra mim, é verdade o que eu estou falando? É verdade. Uma raiz cancerígena e estou te dando saúde. A chama! Aaaaaah! 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 Obrigado.